Começando Trabalha Trabalha, uma nova série de vídeos aqui do Torrada Que é a Luanda Trabalhando Hoje é o meu primeiro dia de trabalho E eu tô um pouco atrasada, tô chegando no Meat Que é uma hamburgueria super legal aqui em São Paulo Vou ver o que tá me esperando aqui Tá atrasada Tudo bom? Fala com a minha câmera Vamos filmar o sapato belo Você falou pra vir de tênis Pode cair gordura no seu pé Não, mas não tem muito pé aparecendo Mas eu trouxe o boné Ótimo Vou botar você pra moer carne Vou botar você pra empanar onion Não precisa fechar a palpina Essa é a Luanda, ela vai trabalhar com a gente hoje Tô com o olhadeiro E ela já começou bem É que é cara, né? Oh my god, eu não respondo Sei lá o que que é isso Esse é o Alba, do Music Chef Oi, o Alba A Rai, nossa garganta O Rony, nosso chapeiro Barra cozinheiro, barra faz tudo Daqui a pouco desce o Alex Que é quem vai trocar um monte de coisa hoje Eu quero muito aprender a cozinhar de verdade Não tem melhor forma de aprender a cozinhar Com quem tá cozinhando, né? A primeira coisa que você vai aprender a fazer É branquear a batata Fritar é se hidratar a batata Cozinhando ela na gordura Você tá aprendendo ela a perder a água dela Essa batata passou a noite toda em álcool E água E aí ela Vem pra cá Ela passou na geladeira a noite O que você vai fazer é simplesmente pegar Quantas horas ela fica no álcool? Cara, ela fica umas 12 horas Essa vai pegar e vai Tá Você vai pegar esses dois agora E vai fazer e colocar na outra Eu tenho medo de óleo quente Não sei, não foi, tem Não é difícil É só me dar medinho mesmo Tá bom, né? Paulo já me tirou da batata Porque ele falou que eu tô muito devagar Eu acho que a maior dificuldade da Luanda hoje foi velocidade Que isso? Ih, pera Pulou um dedo Da hora isso aqui Da hora isso aqui Lady Gaga usaria Com isso você pode não se cortar Vai cortar o queijo primeiro Tudo que você vai ter que fazer aqui ó Se tiver com a mão em cima e a mão em baixo Agora tá fácil Mas de pau Tá falando que eu sou muito devagar Mas gente Eu sou devagar Vai tirando isso Depois só acertando Mais pra fora Deixa eu acertar um pra dentro Tá Vai, vai, vai Vamos Vai que eu vou colocar o seu corpo pra cortar piglins Daqui a pouquinho Vai, vai, vai Vamos, vai Calma Não, não tem calma Vai Isso aí ó Põe o piglins no meio Eu sou muito devagar Às vezes eu demoro pra entender as coisas Porque é muita informação E eu acho que eu sou um pouco surda É, tem que lavar ela porque a gente vai encher ela d'água Pra gente fazer a limitação das flores Agora é hora do pessoal da cozinha comer São 11 horas Porque depois começa a chegar os clientes pra almoçar Senão ninguém almoça, né Qual é o menu? Arroz, feijão Lombo Tá bonito Batata doce Ele que fez? E farofa de bacon Ele que fez Que horas que você começou a fazer? 9h30 9h30 Chama ele lá em casa, né? Deixar o almoço pronto Não, mas aquele cheiro tá aqui no dia de volta, tá ligado? Essa gordura é a gordura dela mesma E essa gordura que foi aqui Dá um sabor Dá suculência, dá tudo isso Eu adoro muito vezes a gordura da própria cara, entendeu? Mas tá irritou, né? Tá bom Não tá bom, não? Mas vai com isso Isso aqui vai ser moído mais uma vez ainda Ah, entendi Esse aqui vai me ajudar uma vez Vai, me ajudando a pegar E você vai se despedaçando Você vai cair aos pouquinhos aqui dentro Tá Isso é o melhor jeito Agora vamos deixar o leque voltar pra cá E agora você vai modelar e bater hambúrguer Tá Dá uma parada E é outro negócio É verdade mesmo Vai tirar o ar Vai tirar o ar Vai tirar o ar Não, não sabe, velho Não, o dele é maior Não, não sabe Mandaram eu ir mais rápido Eles estão tudo mais rápido Sempre que ele fala marcha e sai Marcha e sai Marcha e sai Marcha, desce ali Sai, sai Sempre que ele falar isso Você responde ok Porque ele fosse mais Sai um mais e um menos Um ponto mais e um ponto menos Como você faz parte da equipe Você fala ok Tá Aqui ó Você soma dela Se você virar Tá tudo certo Entendi Após a bolinha de novo O que eu tenho que fazer? Senhores, marcha e sai Aí vai todo mundo ficar quieto Você vai fazer, vamos Vai 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 Vai, Luanda Já lê, eu tô me sentindo tipo na escola Vai, Luanda Marcha e sai Um cabra penho ponto E três biote bem passados Senhores Um cabra penho ponto Não, marcha e sai Marcha e sai Um cabra penho ponto E três biote bem passados Ok Ok Viu, não foi difícil Nossa, foi muito Gente, então Agora ela vai fazer um gorgueiteiro Do zero Acertado Sabe Quanto mais Ponto No meio Vira pra igreja Vai, vai, vai Aí se ela ficasse uma semana Ela choraria com certeza Pelo menos uma vez Uma vez só Aí você vai pegar uma bela Acelerada Isso aqui Ah, isso já é pronto A preferência Isso já é o pronto Você vai pegar um bacon Vai quebrar ele mais ou menos na mão E vai pegar um pouquinho Vou pegar um pouquinho Vou pegar um pouquinho Vou pegar um pouquinho E eu fiquei com vontade De comer as coisas Mesmo lá sentindo O cheiro de hambúrguer De batata toda Eu tava com vontade de comer Até que eu comi Depois Tchau Tchau E quem gostou Desse episódio Que é um piloto Vou te contar o que é um piloto Um piloto é quando você Faz um teste De uma série de programas Entendeu? Um teste de uma série Então esse é um teste Então se você gostou Você vai dar o seu like Você vai mandar pro seu amigo E você vai comentar Aqui nos comentários Eu gostei Quero mais Daí se muita gente Falar que gostou E quer mais Daí a gente faz mais Entendeu? Daí talvez eu passe Uma semana aqui Aí ela vai passar Uma semana aqui E vocês vão ver ela chorando Aí vai ser legal Talvez eu vá Trabalhar num bar Talvez eu vá trabalhar Não, ela vem aqui Comigo Viu como é legal? Viu como é legal? Tira o chope errado E eu ainda quero que você trabalhe aqui E gostar muito da pessoa Viu? Então tchau gente